O que é isso, hein, Ravicó? O que é isso, hein? Já ia tomou aí, Ravicó. Salve, salve, galera. Tô aqui na praia de Macaé. Eu e o seu Vitor, aqui do meu lado. A gente vai soltar uns morteiros aqui pra comemorar os 200 mil que chegam no canal. Então, vamos soltar essa porra. Você vai segurar, rapaz? Por quê? Segura, não. Ô, rapaz, eu vou correr. Eu sou medroso. Sou medroso. Ah lá, vai, seu Vitor. Ô, rapaz, deixa na areia, seu Vitor. Deixa na areia. Deixa na areia, cara. Ô, você vai se queimar aí, hein? Tem uma banda tocando aqui atrás. Não sei se vocês estão escutando. Chata pra caraca. Quer que eu faça barreira aqui? Ih, eu vou correr muito. Sou medroso. Aí, ó, tô fazendo uma barreira assim. Pegou o cadinho, mané. Ah, mané. Fica aqui do meu lado. Quer acender? Eu tô com medo. Você não tá com medo, não? Pegou um pouco. Tem que ser cigarro. Cigarro? É eu fumar um cigarro. É eu fumar um cigarro. Você não fuma? Mas só pra acender isso. Tô tremendo. Deixa no ângulozinho maneiro. Pegando o vento. Calma aí. Taca um cadinho de areia. Não. Segurar. Bota o ângulo dele pra lá. Não, tá bom pro alto. Não, pra lá. Aí, vai. Fico aqui. Vai. Ih, pegou o cadinho. Eu tô com o correm muito. Sai. Viu? Mais um, mais umzinho. Bora? Tá bonito, tá bonito. É 200k, porra. Bora soltar essas porra aí. Tem seis pra soltar. Tem mais seis no carro, mas hoje um só vai soltar seis. Entendeu? Bora. Vou pegar mais um aqui. Bora. Mais um, mais umzinho. Sai daí. 200 mil, caralho. É 200 mil. 200 mil. Chega. Não, amanhã a gente sobra. Mais dois. Bota dois aqui. Solta dois de uma vez só. Como é que vai soltar dois de uma vez só? A gente amarra. Não tem como amarrar, porque só pega... Só pega o... Só dentro de um suporte só. Não, aqui, ó. E foi. Vai. Foi. Fala, viu? Como deu certo? Ih. É. Tá, mas foi bonito. Foi bonito. Tá aí 200 mil pra vocês. Você tá mais dois, porra? Pra acabar a caixa. Ai, meu saco. Daí que eu vou botar pra você ver. Filma aí, filma aí. Bota mais pra alto, tá? Não precisa muito pra... Mais pra alto. Bota em pé, isso. Bota encostado no outro pra acender os dois. Pra acender os dois igual o outro, juntinho. Tu acende um ao outro. Bota o pavio junto. Bota encostado os pavios. Tá, já tá. Pô os dois. Lá vai. Pra acabar. Terminou, terminou. Tem que pegar o lixo aqui, né? Pegar o lixo. Então, vambora. Meteu o pé. Deixa eu pegar aqui o lixo. Eu ia pra casa, mas alguém tem que ficar aqui pra quê? Eu tô esperando o Wellington. O Wellington? O Wellington. Gostou dos fogos? Você tá descalço por quê, mãe? Porque eu tava na areia. Você gostou dos fogos? O que que você tem a falar dos 200 mil? Nada? Beleza. Duas BMW aí, galera. Já tá devendo duas. Mas ela vai pagar a promessa dos 100 mil. Você tá aí fedendo, seu fedorento. Claro, eu tava na academia. Olha lá a academia lá, ó. Inhaca. Cheiro de inhaca. É, ó. Cheiro aqui. Tava na academia e vim aqui depois soltar uns fogos aí. Então é isso. Bora pra casa. Fazer mais coisas e tal. Fala tudo. Ele é da família do seu Vitor. É o quê do seu Vitor? Eu não sei. Primo, primo, primo. Primo, sério? Sério, primo? Sério. Também é de Portugal? Com certeza. Primo de Portugal, viu? Tô ali, tô meu primo. Por isso que eu chamei de primo. Ah, então, sempre chamei de primo, mas... Então você é tio. É tio, não é tio? Mas não é irmão, mas vai ser tio. É tio. É isso. Já que dona Daniele não vai embora agora, agora a gente vai tentar soltar os outros seis aqui de cara. Solta os seis de cara. Não, não dá pra soltar os seis de cara. Seis, cara. Ela vai pegar três, não é que eu acendei a sua mesa? Bota o quarto ali. Tá, porque eu puder acender aí, né? Tá assim, ó. Como é que eu tenho que botar? E aí, como é que acende? Aqui, ó. Será que eu acendei os quatro? Não, tá muito pra lá, o outro pra cá. Ih, ó. Ih, esse aí vai pegar. Esse aí vai dar uma estoura. Tem mais dois aqui na mão. Foi os quatro. Foi? Não. Deixa eu ficar aqui em contraste. Agora foi. Só foi um. Só foi dois. Hã? Olha o moleque correndo ali em cima, cara. O cara correndo ali em cima. Só foi quantos? Só foi dois. Olha lá, se ouvindo com medo, ó. Olha lá, olha lá. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Quê? Não foi, não. Não foi, não? Mas tá pegando fogo. Tá pegando fogo, mano. Ele vai botar a mão no fogo, cara. Eu nunca vi isso. Foi só um? Não. Não, esse segundo aí foi, pai. Tá estourado. Esse e o outro ali. Tá, Lu. Mas tá com clavinho, Lu. O outro estourou por causa do empate. Cala aí. Deixa eu dar caixa aqui. Eu subo aqui na escada. Pagou. 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 Falhou. Falhou. Eu subo na escada mesmo. E o medo? E o medo dessa porra estourar ele? Agora foi. Agora foi o que? Aí foi o maneiro. Falei que era só dois. Você não curta? Sei lá, mas tem um carro que fazia um meio... Mais dois. Esse aqui vai pro Snapchat. Pode cortar aí, Paulo Vitor. Porque esse aqui agora é só Snapchat. O famoso cozinheiro tendo um trabalho aqui pra ligar o fogo, né? Fala o primeiro passo aí pra molecada entender o que você tá fazendo. O primeiro passo é esquentar de maneira e botar manteiga. Manteiga e depois? Depois bota o que você quiser. Aí, rapaz. Ui. Não. Sacou com essa viadagem, caralho. Segundo passo. É escolher o tempero. Escolher o monte. Cadê? Mota aqui. Mota o tempero que tem aqui. Isso aqui se usa pra... Tá de primeira, tu vai dormir? Pô, tá melhor que lá que é United. É isso aí, ó. Tentadinho, ó. Você e seus vlogs, né? O que? Seus vlogs... Seus vlogs, né, galera? Seus e seus vlogs. Eu não gosto... Tente, 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 tente. Deita aí, ó. Deita? Vai deitar? Vai dormir muito? O meu só deita aqui, ó. Meia boca, vai. Desse cadinho. Eu só deita aqui, ó. Aqui. Você vai botar lá em cima. Você vai botar lá em cima.